Olá! Na aula de hoje, vou ensiná-los a fazer um outro modelinho de porta-goordenado para utilizar na mesa de Páscoa. Este modelinho aqui, olha que gracinha. É um aplique de coelhinho e resina, que eu fiz como se fosse um cestinho, uma caminha de sisal e uma agola de madeira. Só isso, já fica uma graça, tá bem? Então, vamos aos materiais. Nós vamos utilizar um pouco de fio de sisal. Então, aí a quantidade vai depender se você quiser essa caminha aqui, entre aspas, né? Bem fechadinha, bem trançadinha. Vou pegar um tamanho aleatório, deixa eu medir para vocês quanto que vai dar. 60 centímetros, tá? E agora eu vou juntar meus dois dedinhos assim, ó, porque eu preciso fazer de mais ou menos um círculo, 3 centímetros para ficar bonitinho, tá? Ó, 3 centímetros. Segura a pontinha assim e vai dando volta, ó. Eu dou umas três voltas ou quatro, aí eu vou pegar a pontinha, depois que eu dei as voltinhas e vou enrolar em volta de todas elas, trançando. Vai passando por dentro, ó, e vai trançando, que aí você vai unindo todas as voltinhas que você deu. Vai, ó, tá vendo? É só isso, ó, só ir passando por dentro e voltando, até acabar o fio. Passa por dentro e volta. Você pode fazer menorzinho, maior, bem fechadinho, aí vai dar criatividade de cada um, tá? É bem ruim, né? É bem rústico mesmo, esse é o objetivo. Não precisa ficar com medida certinha. Eu fiz como se fosse uma caminha, então a gente dá uma medida para ver se vai dar certo. Tá? Deu. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou colar, dar uma pontinha, só para não ficar escapando do lado de baixo, uma pontinha, só para não ficar escapando do lado de baixo, só para não ficar escapando do lado de baixo. Uma pontinha do fio, tiro o excesso, pronto. Tá vendo? Tipo uma guirlandinha, né? Aí, agora, nós vamos pegar o coelhinho de resina e vamos colar aqui, tá? Então, ó, pego a, aqui tem outra, vou pegar o coelhinho de resina e colar aqui. Se você achar que ficou muito magrinho e tal, você pode acrescentar mais e enriquecer esse enfeitezinho, tá bom? Então, nós vamos passar cola quente na parte oposta do coelhinho. E vamos colar no sisal. Só isso já é um enfeitezinho bonitinho para você colocar, né? Faz bem maiorzinho, certo? E nós vamos fixar isso aqui na argola de madeira. De modo que fique bem firme. A gente passa cola quente. E vou colocar a argola de madeira, tá vendo? Eu apoiei na mesa. Por quê? Porque aí fica mais firme para a gente segurar. Se eu pegar ele e for na mão fixar na argola, vou ter que segurar para dar mais, tem que ficar para o trabalhinho. Dessa forma, ó, ele fica mais, você aperta a argola na mesa e ele ficou firme. O sisal, ele tem umas rebarbinhas aqui, ó, que fica soltando, além da cola quente também que ficou. Então, o que que eu faço? Eu vou lá e dou uma paradinha nesses fiozinhos para deixar bonitinho. Não vai ficar muito grande. Não precisa ser todo, tem que deixar ele um pouco rústico, tá? E também pode cortar esses fiozinhos de cola quente que fica, às vezes... Tem uma técnica certa para não esticar esses fiozinhos. Uma hora eu ensino para vocês o que é que eu não fiz. Tá vendo? Vamos ver como que fica o nosso guajanapo. Olha que gracinha. Vem? Ó. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no meu canal, tá? E segue nas redes sociais. No Instagram, é arroba mariatereza4artesanatos. TikTok é arroba mariaterezaartesanatos. E é um feito facinho de fazer. Fica uma graça e enriquece a mesa de Páscoa de vocês.